Pessoal, estou aqui iniciando o novo início de uma série survival com Adres. Que eu tava lá, não deu-se tanto certo assim como inesperado. Vou dar pra essa urina, essa urina tá muito bonita. Vou derrubar mais de boinha. E aí, pessoal. Aí eu tô morrendo. Um cara, um zumbi aí, que trouxe mais de 20 zumbis. Eu tava em 0 coisa. Eu tava já no segundo, em segunda parte da série. Aí eu morri. Tem que fazer outra, né? Pra fazer o quê? Aí eu vou ter que postar lá no meu canal. A outra dizendo que eu morri. Pra as pessoas me dizerem. Ah, não, tá. Ele tá mentindo, fazendo esses bagulho, tá ligado? Mas dá uma pena, boi. Quando o cara cria um mapa, deixar ele bonitinho, o cara morre. Poxa, é muito chato, né? Se inscreve no meu canal aí, por favor. E compartilha aí com seus amigos. Pra ter mais coisa da série. Com o Ado, com o Ado. Que ideia difícil de ver série 4. Até agora eu vi ninguém que tá postando série 4, boi. O único cara que postava era Gabriel Craft, Wendy. E uns outros caras, tá ligado, que eu esqueci o nome. Mas eles postavam o meu nome no canal é Craft. Por enquanto, né, boi. Porque eu achei o único nome que não tinha nenhum. Nenhum no YouTube. Meu nome é João. Meu Joãozinho, mas tá ligado, né, boi. Sou mais chamado de João. Procurei muito esses bagulho. Não sou muito de narrar também não, boi. Porque se eu for narrar, vocês vão escutar a minha voz bem feia. Bem feia. E essas coisas aqui tem até arma. Vou demonstrar pra vocês. Eu acho que tem como mostrar. Eita, esse grama. Eu acho que tem como mostrar. Eita, poxa. Aqui, ó. Arma. Tem várias coisas novas, poxa. Só que não dá pra mostrar agora, né, boi. Só colocar aí, crafitando. Arma é um dos negócios mais tal que tem aqui, poxa. Eu gostaria mais desse negócio de adicionar arma. Também tem aqueles negócios dos imóveis. É de ter um bichinho assim de... Um pet. Tá ligado como fosse um pet. Eita. Raro. Não tô brincando. E nunca é raro. Bora agora começar pros básicos. Básico, craft table. Craft table. Básico, craft table. Básico, craft table. Isso. E isso, né, boi. É o básico. Só o básico. Bora começar com uma picareta de coisa, ó. Vou pegar... Algumas pedrinhas aqui. Pra logagir aqui. Uma, dois. Eba, eu odeio minerar, boi. Uma das coisas que eu odeio. Eu gosto mais de construção e aventura, boi. Minecraft, eu só vou mais pra isso. E montar gado, tá ligado? Eu amo montar os gados do cara, po. Isso. Poxa, eu tenho que fazer mais algumas coisas aqui. Formadeira. Fazer um machado e uma espada. Desculpe. Senhora madeira, mas vai embora. Você já doeu muito meu coração. Deixa o mapa aqui. Epa. Você quer vir pra minha mão de novo? Eu disse que não quero você. Bora dar uma procuradinha aqui, né, boi. Porque... Pode ter alguma coisa interessante. Nada. Começando assim, uma carreira... Querendo começar uma carreira, né, boi. Se vocês puderem me ajudar. Se vocês puderem, né, boi. Porque assim... Tinha uns 16 anos. Sou muito de... Achei uma árvore. Poxa. Fui contar a minha história, velho. Ó, tinha um vilão de trocador. Deixa eu ver aqui. Tem alguma árvore aqui. O lugar bonito por aqui. Ali é meio estranho, boi. Eu vou ver o que é aquilo ali. Mas primeiro, bora aqui na árvore. Bora por cima dos pés. Sou parcozeiro, meu brother. Não, 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 não. Não vou cair. Quando a vida te tá me derrubando, você faz o quê? Você vai... Segue em frente, né, boi. Quando a vida te faz isso com você, ó. Você segue em frente. Que na vida não tem nada que derrubar mais. Que é sorrido. Oxi. Eu passei do pé, velho. Tendo e visto ele, passeando. Bora por aqui, por baixo mesmo. Seu troco. Moço, que é? Você ganhou os pet e bom, não? Marcio, eu acho que não tá funcionando ainda não, boi. Não tá funcionando não. Tá meio bugado esses negócios aqui, po. Não só bugado, só bugadão. E, boi, tem que pegar... Fazer uma entrosqueadeira, boi. Quando aquela cabra de ano cresceu, eu pegar... A coisa dela, porque... Se o cara ficar matando, vai ser mais chato. E eu odeio matar os animais. Eu odeio nada, Júnior. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Eu odeio. Eu odeio não. Porque tu tá muito pequena, bem nojenta. Cresci logo aí. Bora. Como pra crescer. Sei que ela não vai crescer, po. Tem que seguir a... Forma. Olha lá, recadinha. Bora pra ali, pra reciclar o alvo ali, ó. Deixou a textura massinha, viu, pai? Textura pra... Pra massinha, pra... Pra o cara jogar, pô. Deixou a textura... Bem raipada. Dos animais. Só que tem uns que não trocam. Uma cabra. Body ali, o novo ato do body. Tem vídeo também de Free Fire, tá ligado? No meu canal, tá ligado? Não dou muito valor ao vídeo de Free Fire, não. Fica aí, tá chão velha. Em casa tá sem internet. Boa, esses bagulhos... Não é muito valor, não. Do mais valor, até aqui, eu tenho que ir outra da minha tia. Que a mamãe não gosta muito de ficar pagando internet, não. A gente não... Pedica, a gente é preguiçoso, esses bagulhos, tá ligado? Assim... Se pudesse, eu... Me desanimar, tá ligado? Pra fazer esses... Bagulhos de anão, fazer postagem. Porque, assim, cada vez mais que eu faço postagem, uma pessoa vai e me bota pra trás, vai. Eu fico pensando, né, bai. Como a vida é injusta, né, bai. Assim, né, bai. A vida, né, bai, a gente não pode fazer nada aí, bai. Eu tenho que ter cuidado desses bichos, hein. Então, você já tem que ter cuidado aí. Então, eu pego esses pinos. Essas coisas aqui, esses bichos. Esqueleto. Não, atirou em mim, não, bai. Olha, filha da mãe. Cadê o outro? Tem outro aqui. Tem que ter cuidado desses bichos, bai. Eita. Desculpa aí por o barulho que veio assim. É o barulho deles, que é o chato. Tem que ter muito cuidado, porque eles... Tem um... Tem um aí que solta de milhão, pô. Aí eu tenho que dar ali e afastar. Eu vou coletar esses minérios aqui, tá bem, né, bai. Deixa eu ver quanto minuto. Nove minutos, bai. Faça, faça aqui. Vou coletar os minérios aqui. Pessoal, aí, pra terminar esse coisa... Nesse episódio, eu vou... Ver o que tem ali, né, aqui. Um lugar misterioso, que todo mundo queria saber o que tem. Achei por último pra ver, né, bai. Tem nada. Tem nada, velho. Não me diz que eu fiz de tudo, mas não tem nada. Cara, decepção. Vou deixar esse vídeo, deixar bem bonitinho pra vocês estarem, claro, porque... Quanto mais bonito o vídeo, mais like. Quanto mais like, mais inscrito. Quanto mais inscrito, mais feliz eu fico, né, bai. Vamos dar a meta. Esse vídeo aqui vai ter 25 likes. Eu posto o outro, o outro coisa. Mas também, assim, se não der, bai, eu vou, né. Eu tô com um jeito que... O cara não postar, fica sem vídeo, fica sem edição. Menos inscrito. Menos pra gol, tá ligado? Bora fazer essa ajudinha aí, por favor, pô. Não tô pedindo nada, não, tá ligado? Eu só tô pedindo essa ajudinha, se vocês puderem. Se não puderem... Tá ali, boa, né, bai. É a vida, né. Quem não viu a vida não ser assim, tá ligado? Aí, vou dizer um lema aí pra vocês, tá ligado, bai. Eu sou João. Meu nome é João. 16 anos. Não, eu vou dizer a minha idade, né. 16 anos. Eu sou de Pernambuco. Vocês já não estão na cabeça que depois de alguns tempos eu vou perguntar isso aí, falando de um gift card. Que, 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 que eu também gosto de ajudar as pessoas, tá ligado? Eu recarrego, não falei pro meu irmão, pra algumas pessoas que eu gosto, tá ligado? Só nunca recarreguei pra minha... Ah, recarreguei pra minha amiga. Só não recarrega mais, porque assim... O cara vai ficar recarregando pra... As negra e as negra pra falar, fazer o que pro cara, pô. Neudo. Então, vou encerrar esse vídeo aqui, tá ligado? Porque... Foi só um ensinão do primeiro episódio, tá ligado? Tchau, fui... Tchau, fui...